Sou atrás dessa meu patrão, é a cartel world e deixa quebrar patrão Eu já falei e repito de novo, os motoloca é o down Toca no barro, na falta e no morro, se duvida leva até numa mão Toca no peito, a carenada, a M0, multi-estrada, turbinada, sem placa, o meu foguetão Toque do grau e do bololo, coleção de várias cores na garagem E os foguetes que nós comprou, o Zé Povinha até pensou que era uniragem A habilidade nunca voltou, só em favor, tem que ter coragem Acharam mesmo que ia pegar, não pegou, é o dom das embreagens Nós é neurótico, com esses trator, sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai Nós é neurótico, com esses trator, sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai Diretamente, restante, love, fuck Restante, love, fuck E aí, fuck da quebrada Virou traficante no YouTube Só trabalhando com lança E o FB Pega E eu já falei e repito de novo O motonok é o dom Toca no barro, no asfalto e no mo Se duvidar, leva até numa mão Joga no peito as carenadas, KM zero, monte de estrada Turbinada, sem a placa, o meu foguetão Toca do grau e do bololô, coleção de várias cores na garagem E o foguete que nós comprou, se a povinha da pessoa quer a miragem A habilidade nunca faltou, faz favor Tente ter coragem Acharam mesmo que ia pegar, não pegou É o dom das embreagem Nós é neurótico Com esses trator Sacos retrovisor Desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou Com o meu poeira vai Nós é neurótico Com esses trator Sacos retrovisor Desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou Com o meu poeira vai Fale, Nica